Olá, meu nome é Giovana Guido, eu sou nutricionista, seja bem-vindo ao meu canal e ao vídeo de hoje. Venho falar sobre um assunto que eu sei que atinge muitas mulheres, que é a endometriose. Fiz uma lista aqui para o vídeo de hoje, de alguns alimentos bem prejudiciais nesse caso. Como a inflamação é alta na endometriose, nós temos que lutar para tirar grande parte dos alimentos, o máximo que você conseguir, que vão piorar a inflamação do seu corpo, tá? Então pega o papel e a caneta, vamos anotar, já fiz a minha lixinha aqui para não esquecer nada, e você anota aí para começar a colocar em prática. Seja você que sofra desse problema, envia esse vídeo se você tem alguma amiga, algum familiar, alguma mulher na sua família ou no seu círculo de amizades que sofra com endometriose. É uma coisa muito ruim, eu não tenho esse problema, mas eu tenho, eu conheço algumas pessoas que tem, eu tenho uma cliente que tem, então eu sei que é muito possível controlar com alimentação, ok? Lembrando que agora de manhã eu estou postando esse vídeo, à noite, hoje, no final do dia, vou postar um outro sobre endometriose, que são os alimentos que combatem a endometriose. Então, no vídeo de agora você vai anotar para excluir, e mais tarde você volta aqui no canal, por isso que você já pode se inscrever, ativar o sininho, que daí você recebe a notificação do vídeo, com os alimentos que você tem que aumentar na sua dieta para melhorar ainda mais esse quadro, ok? Então, vamos aos alimentos que causam inflamação no corpo e que você tem que excluir o máximo que você puder, tá? Primeiro, carne vermelha e embutidos. Qualquer tipo de carne, qualquer tipo de derivado animal causa uma certa inflamação no corpo, e a carne vermelha é pior, e os embutidos são piores ainda, porque além de serem carne, eles têm muitos aditivos químicos. Quanto mais aditivo químico um produto alimentício tem, porque isso não é considerado alimento, é produto alimentício, mais inflamação ele vai causar no corpo, tá? Gordura trans, qualquer coisa que tiver gordura trans. Onde tem gordura trans? Industrializados. Então, infelizmente, a lista de coisas que vocês vão ter que eliminar para melhorar o quadro da endometriose é grande, mas eu garanto para você que vai valer a pena. De que adianta você ficar comendo um monte de coisa gostosa que você adora, coisas industrializadas, ou até mesmo uma carne vermelha e tal, e nunca conseguir controlar o seu problema. Tomar remédio, sofrer sempre, né? Então, vale a pena. Pense sobre isso. Caffeine e chocolate. Qualquer tipo de distúrbio no corpo que a pessoa tem é bom evitar estimulantes, porque isso pode piorar ainda mais o quadro. Açúcares e doces. Álcool. São altamente inflamatórios, né? Açúcar e doce é muito inflamatório. Deixa o corpo assim, cheio de insulina, açúcar alto no sangue. Então, não é uma situação que você quer. Glúten. O glúten vocês encontram no trigo, na cevada, no centeiro, na aveia. O problema do glúten é, ele causa-se inflamação em muitas pessoas. Muitas pessoas têm sensibilidade ao glúten, né? Então, você pode fazer um teste no seu caso. Pode ser que você não tenha muita inflamação com glúten, mas tira por um ou dois meses pra ver se melhora, né? E depois você tenta reintroduzir pra ver o que acontece. Porque tem mulheres que suportam bem o glúten, mas tem mulheres que o negócio fica que nem uma bomba, né? Então, não é legal. Outra coisa muito inflamatória, laticínios. Mesma coisa do glúten. Tem gente que suporta bem laticínios, lactose. Não causa grandes estragos. Mas tem gente que usou lactose e já tem aquele quadro de inflamação. Então, vale o teste. Óleos de cozinha. São muito processados. Tem gordura trans. São ricos em ômega 6, principalmente se você usar um monte, né? Então, eles são muito inflamatórios. Refrigerantes. Então, já sabemos que refrigerante é uma coisa que não pode mais estar em sua dieta. Tem que ser cortado porque é cheio de química, cheio de coisa processada que vai piorar muito o seu quadro da endometriose e sua saúde de forma geral, né? E o último alimento é a soja. A soja, ela pode aumentar a sua produção do hormônio estrogênio. E, quando o estrogênio está alto no seu corpo, a endometriose vem mais forte. Os episódios são mais fortes, né? Então, a partir do momento que você baixa o seu estrogênio, você tem um alívio nos sintomas, ok? Então, eu espero que você tenha anotado tudo. Se não anotou, volta o vídeo, assiste, anota. Comece a eliminar aos poucos. Eu sei que a lista é longa, mas vai aos poucos. Essa semana, tenta tirar açúcar, farinha. Semana que vem, tenta tirar leite, queijo. Vai aos poucos. Até você começar a ver o benefício. Aí você vai se empolgar, né? A gente se empolga em manter ali um plano alimentar quando a gente vê o benefício, né? Eu tenho certeza que vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Mas pra você não reclamar, dizendo que não vai poder comer mais nada, você vai comer muita coisa sim. Então, eu espero você no final do dia, hoje aqui no canal. Essa semana de novembro, estou postando dois vídeos ao dia com bastante conteúdo, bastante temas diferentes. Então, eu te espero mais tarde pra saber quais são os alimentos que você tem que comer pra combater a endometriose. Tá bom? Beijo! Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.